Atenção, o betting começa aqui. Atrás, o jatão da Áustria. Já vão assim, agora Everhig dominou a carreira, foi para a ponta. Tirou vantagem, enquanto lá por fora, o número 7, o favorito, o Thunder Objoy, carrega. Jatão da Áustria corre em terceiro, Rapa Record, em quarto, o de Kuzaya, por dentro, em quinto. Assim, os competidores já abordam a segunda parte da curva. E Everhig fugiu, um corvo todo, para o segundo, o Thunder Objoy, segundo. Jatão da Áustria, de Kuzaya, esse por dentro, ganhando o terreno. Com o porno, uma última curva, e entram pela régua final, e continuam na ponta, Everhig. Enquanto por fora, Thunder Objoy carrega, Jatão da Áustria se recompõe pelo lado de fora. Cruzaram os trezentos, de Kuzaya, ganha terreno por dentro. Agora dominou a carreira, o favorito, Thunder Objoy, mas Jatão da Áustria apanha, apanha e vem para o segundo lugar. Cruzaram os 150, Thunder Objoy na ponta, Jatão da Áustria por fora, em segundo. Vão passando pelo centro, Thunder Objoy na ponta, Jatão da Áustria, em segundo. De Kuzaya, vai em terceiro, vão para o segundo, Abiné. Thunder Objoy, Jatão da Áustria, Thunder Objoy, Jatão da Áustria, Thunder Objoy, Jatão da Áustria. De Kuzaya melhora, vai brigar no segundo lugar com Jatão da Áustria, emparelha mais um de fora, mantém a dupla. Cruzaram a faixa final. Está aí o resultado do palio de número 4. Uma vitória de Thunder Objoy, que foi beneficiada.